Música Na minha mente eu o seu nome E tudo que falo você não quer Mas te abracei como ninguém E você entendeu o sinal Só espero que compreendas Que esse amor é para sempre Os vizinhos falam mal de nós Porque nos abraçamos toda hora Até os deuses revelaram sobre nós Dizem que nosso amor é reencarnação Escrita no romance do imperador Até em cascais Todo mundo sabe Não existe frio nem calor Não existe tempo que nos afasta Eu sou como você E você como eu Se não fosse a sua cobardia Eu voltaria Amor Oh, Mônica Por que você me faz assim Se exalir a flor do meu jardim Oh, Mônica Se for assim não vou viver Não tenha dúvida Meu amor Oh, Mônica Por que você me faz assim Se exalir a flor do meu jardim Oh, Mônica Se for assim não vou viver Não tenha dúvida De meu amor Igual a você, sou eu Nada mais se pode escrever Pois todas as cartas de amor Se resumirão em nós A nossa vida está escrita Nos segredos dos deuses Sou o imperador Poderia compreender Dizem que somos reencarnação Desta história Somos modelo De amor nessa terra Na cidade todos olham Os sinais da felicidade Está escrito nos meus olhos Que eu te amo O meu amor O palácio e a nossa casa No distrito do prazer Só você me entende Oh, Mônica Por que você me faz assim Se exalir a flor do meu jardim Se exalir a flor do meu jardim Oh, Mônica Se exalir a flor do meu jardim Oh, Mônica Se por assim não vou viver Não tenha dúvida Do meu amor No distrito do meu jardim Não tenha dúvida 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 Se exalir a flor do meu jardim